Ah, pelo amor de Deus, nossa, a Zaga de São Paulo tá dormindo, o Luciano passou a bola na frente dele, também, minha nossa, tá andando, a gente só não tomou gol, porque o cara meio que se atrapalhou, ele tentou dominar ali a bola e chutou torto, assim, mas o gol também chegou a pegar, né, um pouco, antes, ia tomar esse gol, olha, já tô até vendo. Meu objetivo era não me irritar com o meu time hoje, já que, né, vimos aí de uma sequência só de derrotas, estamos fora também da Liberta, Copa do Brasil, enfim, vídeo no canal, tá, tem link aqui, lá na descrição, e é isso, gente, São Paulo e Atlético Aniense, olha, não sei nem o que esperar, começamos o vídeo como? Reclamando já do time, deveria, não deveria, mas é o que tempo é hoje. Poxa, o São Paulo tá com dois zagueiros, que merda, ai, 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 não, é bom, é melhor que botar o Diego Costa na Zaga, sei lá, botar aquele esquema do Crespo com o Reinaldo na Zaga, Diego Costa e, sei lá, Arboleida, ou, sei lá, Arboleida, Léo e Diego Costa, não dá, acho melhor assim também. Nesse caso, Miranda não tá jogando porque foi expulso, tomou cartão pro jogo, foi expulso não, tomou cartão pro jogo, aí agora tá expulso, né, expulso não, não tá podendo jogar porque tomou cartão, é isso, ai, gente, tô nervosa. Tô nervosa porque, assim, é inadmissível a gente perder hoje, entendeu? Não por ser o Atlético, podia ser qualquer time ali, podia ser o líder do campeonato ou o último colocado. É inadmissível perder hoje, estamos em casa, quem me conhece sabe que, eu sempre falo, quem tá em casa tem que ganhar. Esse é o objetivo principal. Então, assim, temos que ganhar e, se eu não me engano, a gente perdeu pro Atlético, no primeiro jogo. Tem vídeo no canal também, link na descrição. Chega de enrolação, se você não me conhece, meu nome é Giovana Helena, eu tenho 21 anos e vou trazer o react desse jogo pra vocês. O Caleri tá no gol, o Gabriel Neves, coisa mais linda de mãe. Amei, o Caleri voltou, tá falando que o Caleri quer gol, esquece. Não vejo a hora desse menino jogar, desse menino entrar pra jogar, não vejo a hora. Bandeira da sorte. Tá bom? Automaticamente o São Paulo vai começar a jogar bem e é sobre isso. Tá bom? Ai, São Paulo, com dificuldade marcar um gol. Nossa, eu fico assim, conformada, sabia? Ai, o time do São Paulo é um time, tipo, não bom, tem os caras, tipo, top. Não consegue, não consegue chegar. Não consegue chegar, mas não consegue manter uma conexão ali, entendeu? Tipo, o Paquetá e o Neymar, sabe? Aquela conexão dos dois. Não consegue, o São Paulo não tem essa conexão com os outros jogadores. Isso tá me irritando. Tipo, até tem, mas hoje não. E nem outra vez. E nem na outra. Nem na outra, nem os últimos dez jogos não tem. Só no Paulistão. São Paulo, teoricamente, tecnicamente, tá melhor, mas, sei lá. Tá melhor, mas... É uma pancada dura. Eu daria até cartão amarelo. Ele quebrou a jogada ali, ele quebrou o contra-ataque, mas eu não daria o vermelho. Pesado, não, mas a cabeça. Eu achei que depois que ele tenta o movimento, realmente tem um contato no peito. Box, virou box. Tadinho. Ficou roxo. E aí, como é? Parece que é um lance. Caraca, véi! Vamos, São Paulo! Vamos! 1x0, crack. O nosso artilheiro, Nato aí, Rigoni. É o que salva o São Paulo. 1x0. Eu achava que, olha, quase que não vai, hein? Quase que não vai, hein? Nossa, até que enfim, um gol, cara. Eu nem sabia mais o que era gritar gol. Nem gritei gol direito. Acho que tem que ter mais um, só pra gritar gol direito. Ih, tava impedido, eu acho, hein? Não tava? Não, porque vem de trás. Tá, né? Olha a curva. Nossa, mas que bonita essa bola, né? O Calelli tá? Sabe por que o Calelli tá no banco? Sabe por quê? Ele falou. Porque o Crespo não quer o Calelli como o salvador da pátria. Ele quer o Calelli como o goleador Nato. Ele não quer que o Calelli seja tipo um Hernandes que salvou o São Paulo em 2017 em rebaixamento, né? Mas mesmo assim, toca do Calelli que é gol. Imagina o Calelli e o Rigoni juntos. Benítez. Ah! Lula! Uh! Ou agora o São Paulo vai ressuscitar. Eu só queria uma goleadinha do São Paulo. Tipo, goleadinha uns 3x0. Goleadinha. Goleada uns 4. Mas eu queria uma goleadinha. Eu acho uma goleadinha 3x0. Eu acho. Queria uma goleadinha. São Paulo vai acordar pra vir. Esquece. 1x0. Agora tem que ter que ser por Corinthians perder. São Paulo ganhar. Sobre isso. Ah, não. Tá impedido? Não. E você viu que eles... Eles se tocaram que tava impedido, né? Que susto. Eu já ia falar. Ah, não. Nossa, não. Eu só vim. Não, tava muito impedido. Não. Tava muito. Muito. Graças a Deus. Mas eu tipo assim, ó. Eu acho certo. Nem ele correu. Porque ele sabia. Não, ele sabia. Mas eu digo assim. Eu acho certo. Ele chutar pro gol. Mesmo saber que ele tinha impedido. Lembra do Pablo? É. Aquele dia que ele achou que ele tava impedido. E aí ele não chutou pro gol. E não tava impedido. Você lembra? Então, tipo assim. Eu acho certo. Mesmo que você tá impedido, você chuta pro gol. Fim do primeiro tempo. 1x0 do São Paulo. Eu acho um placar ok. Mas eu não acho um placar bom. Porque a qualquer altura do campeonato. O Atlético pode empatar. Ou até mesmo virar. Eu acho que São Paulo jogou melhor. Tá? Mas assim. Esperava mais. Esperava pelo menos 2x0 aí no primeiro tempo. No segundo tempo dá pra entrar melhor. Dá pra entrar mais com raça. E eu espero que o Kaleri entre. Só pra ter aquele gostinho ali, né? De ver o Kaleri jogar novamente pelo São Paulo. Segundo tempo eu volto. Minhas redes sociais. Gipontrelena. Não esquece. Aproveita. Corre lá. Sempre posto fotos, stories. Avisando se vai ter jogo. Escavação. Enfim. Tá bom? Segundo tempo eu volto. Nossa, galera. Vai no gol, Luciano! Gol, Luciano. Gol! Uh! Tá aqui em cima ele fez gol. Eu queria muito que ele marcasse. Faz tempo que ele não marca. Vamos, Luciano. Ficou um tempão machucado. Boa. Vamos. 2x0. Esquece. 2x0. Esquece. Show. O Luciano... O Luciano não era do Atlético? O Luciano veio do Atlético. É. Acho que veio. Desse do Atlético de Venex. Não foi? Eu sou verde. Mas eu acho que veio. Eu acho que foi. Gol do ex? Foi verde. A lei do ex nunca falha. Isso é fato. Nossa. O Volpi nem pulou na bola, gente. Essa bolinha é de nada. Se empatar, eu vou ficar bolada. Porque eu até postei já no meu Instagram que a gente já tava leando. inclusive de ponta Helena. 2x1. O São Paulo, ele acha que tá, tipo, ganhando de 10x0 e morre. Então, é a cara do São Paulo tomar um empate. Mas é a cara do São Paulo. Boa, Gabriel. Vamos, Caleri. Pelo amor de Deus. Bom cruzamento. Ai, gente. Vamos. Vai, Caleri. Vai, Gabriel. Vai, Caleri, então. Vai, Caleri. Vai, Caleri. Boa. Não. Vai, meu filho. Ai, que gole. 6 minutos. Dá pra tomar um gol. Dá pra marcar um gol. Dá pra marcar e tomar um gol. O que ele acha que é da pênalti? Tá louco? Fim do jogo. 2x1 São Paulo. Nem sabia mais do que era uma vitória. Mas, assim, não deixou de ser sofrido, né? Foi sofrido, assim, depois desse gol. Tomamos um aperto do Atlético Goianiense. Ó, vou deixar a tabela aqui. Mas, o São Paulo foi pra décimo segundo lugar. E o Atlético Goianiense, décimo primeiro, né? Tá um pontinho aí a mais. Com 26 pontos. São Paulo, 25. E o primeiro, o Atlético Mineiro, 45 pontos. Será que o São Paulo vai acordar pra vida nesse campeonato? Espero que sim. Eu gostei da partida do Caleri. Eu sei que ele entrou no finalzinho. Ele não teve chance, assim, de gol. Mas, ele se movimentou bem e tal. O Gabriel, que entrou, não achei que entrou muito bem. Mas, enfim. Importante que a gente venceu. Luciano fez uma boa partida. Pra mim, um dos melhores em campo foi o Luan. Inclusive, ganhou o craque em campo. Jogou muito. São Paulo, sem o Luan, é diferente, tá? O Luan faz a diferença no meio-campo. Sempre fez. Então, ele, pra mim, é insubstituível. Sempre tem que jogar como titular. O São Paulo ganhar é isso que importa. Agora tem que torcer pros outros times que estão em volta. Perder, né? Então, é isso. Próximo jogo, eu volto. Aproveita o jogo que você quiser que eu faça o react. Deixa aqui embaixo que eu faço. Vou fazer o react do Atlético Mineiro e Fortaleza na Copa do Brasil. E do Flamengo, também, contra o Atlético Paranaense. Também vou trazer lá no Libertadores os jogos dos times brasileiros, tá bom? Mesmo São Paulo não estão jogando. Vou trazer pra vocês. O canal não é só de São Paulo. Tem os outros jogos também. É sobre futebol. Então, é isso. Minhas redes sociais de Ponta Helena. Não esquece. Beijos. Fui. Vamos, São Paulo.